Apoio emocional via telefone, chat, Skype e e-mail. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM 13 Horas Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade que mantém a emissora no ar. Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Contamos com a sua participação naturalmente. Você pode participar conosco pelo telefone 3386-1400. Também pelo nosso WhatsApp 984-86-7633. E pelo nosso Facebook. O Caio já está nos colocando ali ao vivo no Facebook para participarmos junto do programa Ouvindo Você. Então, normalmente a gente não tem tempo de responder a todas as pessoas que participam do programa. Principalmente o pessoal do Facebook. Então, eu chego em casa, ou hoje, ou amanhã, ou na primeira folga que eu tiver, vou responder a cada um de vocês, vou fazer um comentário a cada comentário que vocês fizerem. Então, eu peço, compartilhe, divida com seus amigos para que possamos levar essa palavra de conforto, de consolo, de esclarecimento a respeito da saúde mental, da saúde emocional e também da saúde orgânica, porque uma coisa depende da outra. E também, principalmente, falar dos ensinamentos de Jesus. Nós, qualquer comentário que fizermos aqui, o faremos à luz da doutrina espírita. Então, participe conosco. Nosso telefone fixo, a Sheilinha já está esperando você, 3386-1400. WhatsApp, já estou aqui com o computador aberto, aqui, aguardando a sua ligação. E, pelo Facebook, você pode participar conosco. Sempre começamos com um tema apenas para abrir o nosso programa e para despertar as pessoas para o assunto, para a temática que está sendo abordada. A sua questão, necessariamente, não precisa estar ligada ao tema, mas nós temos um tema para começar o nosso programa. O nosso convidado de hoje, para quem está no Facebook, já viu, o nosso amigo Henrique Fernandes, psicólogo, que vem conversar conosco, que vem responder as suas questões, participar com você do nosso programa. Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico, não vamos fazer prognóstico, nós vamos conversar com você sobre a sua dificuldade. E o Henrique vai nos trazer um desafio, para mim e para você, que é os desafios, nem o, né? Os desafios, né? Os desafios do perdão. Henrique, como é que é esse negócio de os desafios do perdão? O que é isso? Pois é, Valdemir. É uma alegria muito grande estar aqui, Valdemir, com você, no programa, com os nossos amigos e amigas ouvintes, e ainda mais para falar sobre esse desafio, que é o perdão. De fato, há muitos estudos, hoje em dia, destacando o valor terapêutico do perdão. Então, isso já nem precisamos mais comentar com tanto cuidado, assim, né, Valdemir? Com tanta ênfase, porque todo mundo sabe que perdoar é bom, vale a pena, é saudável. Além disso, tem sido essa, ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, a orientação de Jesus e de todos os mestres, né? A importância, os mestres da espiritualidade, a importância de nós perdoarmos. E temos também, assim, a necessidade de olhar para esse tema, porque nós vivemos um momento, assim, na história da humanidade, temos lidado com uma crise muito difícil, né? No campo das emoções, dos sentimentos, das atitudes. É uma crise não só de dimensões sociais, econômicas, políticas, mas também uma crise moral, uma crise de valores, uma crise de sentido. Então, tudo aquilo, nesse momento da história da humanidade, que se volte para o equilíbrio das nossas emoções, o equilíbrio das nossas emoções, isso é, sem dúvida, de grande valor. Como é que nasce a necessidade do perdão dentro de cada um de nós? Primeiro, a gente precisa falar como é que nasce, de onde nasce aquilo que se opõe. A necessidade, aquilo que se opõe, a necessidade de perdoar. Pois é, como é que nasce essa situação toda? Primeiro, nasce de uma ofensa, né? Tudo começa na ofensa que o indivíduo experimenta dentro dele. Uma situação de afronta, de desrespeito, que normalmente evolui no campo emocional para a raiva, decepção, indignação. Depois, muito facilmente evolui para o ressentimento, para a mágoa. E aí se instala no indivíduo esse desconforto. É um desconforto emocional. E o perdão, ele começa a acontecer quando a pessoa, de algum modo, consegue cessar essa mágoa, esse desconforto interno. Bom, nós já temos uma ideia do que significa, então, a mágoa, o ressentimento, como é que isso se organiza, evolui dentro da gente. É muito comum isso, né, Valdir? Nas relações humanas, nas díades amorosas, nas amizades, em situações de trabalho, em instituições religiosas. Quem é que nunca se sentiu magoado, ofendido, desrespeitado? E aí se instala esse ressentimento, essa mágoa, e cada um vai adotar o seu padrão de comportamento para lidar com isso, o padrão de respostas emocionais. Mas o ponto, já que sabemos que o perdão é importante, é necessário, quais são os desafios que estão envolvidos na prática do perdão. Esse é um ponto, assim, fundamental, Valdir. Que perdoar vale a pena, todo mundo já sabe, mas quais são os desafios envolvidos? E há muitos desafios, ou pelo menos alguns desafios, né? Pois é, eu tenho pensado muito sobre isso. Claro, a partir das experiências humanas que todos nós temos, experiência de consultório, experiência no mundo, na vida, lidando com pessoas. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que um desses desafios é exatamente o apego aos sentimentos que estão envolvidos no processo de construção da mágoa. Esse é um ponto para a gente pensar. Como é que eu posso me libertar dessa mágoa, desse ressentimento? O primeiro ponto é esse. A mágoa é um sentimento que adere muito facilmente ao coração do ser humano. é um pouco aquela... É como se fosse um adesivo que gruda na pessoa. Vamos usar aqui uma metáfora. Gruda no tecido emocional. Não tem uma mágoa leve. Não existe uma mágoa leve. Quando é mágoa, ela já está muito colada no coração da pessoa. Então, você... O primeiro ponto é olhar para esse apego. Nós nos apegamos à mágoa. Se eu não me apego à mágoa, é porque não virou mágoa, na verdade. Sim, claro. É um grau de ressentimento. É um incômodo. É um desconforto. Mas não é propriamente mágoa. Mágoa é um sentimento. Primeiro, muito silencioso. Você não vê um coração magoado. Você vê um coração com raiva. Com ódio. Agitado, ansioso, inquieto. Mas um coração magoado, ele é silencioso. A mágoa é sempre silenciosa. E por que ela é tão difícil assim de a gente olhar para ela e cuidar? Porque, na verdade, nos quadros da mágoa, essa experiência emocional tão intensa, ela acaba, com aspas, justificando o caráter irrazoável da afronta. Como assim, né? Enquanto eu estou apegado à mágoa, é como se a mágoa me permitisse dizer assim, o que ele fez, ou o que ela fez, é tão absurdo, é tão irrazoável, que não tem como eu me desapegar dessa mágoa. Então, de algum modo, repetindo, a mágoa, com aspas, justifica, explica, esse caráter absurdo, irrazoável da afronta. Porque, no fundo, a gente acaba vendo um sentido para essa mágoa. A mágoa combina com aquilo que eu vivi. Com aquele apego, com aquela coisa que nós temos. Como é que eu vou me libertar disso? Porque abrir mão dessa mágoa, trabalhar essa mágoa, liberar essa mágoa, de algum modo, significa apoiar a ação infeliz do outro contra mim mesmo. Então, esse é um ponto que eu tenho observado, Valdir Neolongo, são estudos, reflexões, algumas observações do dia a dia, como é que nós nos apegamos a esse sentimento de mágoa. Ele é muito forte. E aí, por outro lado, nós estamos diante de um outro desafio, que é qual? Os pensamentos associados, dentro desse quadro, acabam reforçando essa atitude. Como assim? Ele não tinha o direito de fazer isso. Ela não podia ter feito isso comigo. Eu não mereço passar por isso. Então, junta esse pensamento com esse sentimento tão, assim, intenso dentro da pessoa. Pronto. Criou um apego. Criou uma identificação com a mágoa. E não existe perdão sem o primeiro passo corajoso de olharmos para essa mágoa e começarmos a trabalhar esse sentimento. Não existe. Então, isso é um desafio. Eu acho que, dos mais intensos, o coração magoado, no primeiro momento, ele não quer perdoar. Porque ele entende que aquilo faz sentido. Eu vivi o que eu vivi. Eu fui traído, enganado. O meu nome foi envolvido numa calúnia terrível. Eu estou ferido, magoado. O que eu vou fazer com isso? Para perdoar por quê? Perdoar? Como assim? É abrir mão dessa mágoa. A gente não vê, num primeiro momento, a gente não vê sentido para isso. Tem um outro aspecto também que eu gostaria de destacar, Valdemir. É que a ideia do perdão representaria, nesse caso, um apoio, um incentivo, quase, à ação infeliz do outro. De alguma forma, o perdão, ele minaria essa raiva justa, que é exatamente a indignação. A indignação é isso, é a raiva justa. Eu me dou o direito, coração magoado é isso, né, Valdemir? Eu me dou o direito de sentir tudo isso. Porque, afinal de contas, eu não podia ter passado por isso. Então, eu crio um sistema fechado e que se valida. Eu sinto isso porque ele fez isso comigo. Eu tenho todo o direito de sentir isso. Esse raciocínio, ele não está equivocado. Ele é coerente do ponto de vista da construção das nossas emoções. Agora, a pergunta que se coloca, ela está no outro nível. Isso faz bem? É, com certeza. Não é se está errado, se está certo, né, Valdemir? Faz sentido. Não tem nenhuma emoção que o ser humano experimente que não tenha um sentido, que não tenha uma coerência. Quando eu tenho raiva, eu tenho raiva mesmo. Quando eu tenho mágoa, eu tenho água mesmo. Água combina com traição. Raiva combina com invasão de espaço. Tristeza combina com perdas. Tudo isso faz sentido. Agora, a pergunta é outra. O que faz bem e o que não faz bem? O que me faz bem e o que me faz mal? Tem um outro ponto que eu penso estar associado a um desafio na área do perdão. O perdão é como se fosse uma prova de amor pelo outro, né? Não é isso, não. Não é, não. Não é nada disso. Mas eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Outro desafio. O perdão impede a vingança. E eu quero ter o prazer de me vingar. Porque, na verdade, a gente tem que ser muito honesto. A vingança, ela traz muito prazer. É o que a gente chama na linguagem popular o gostinho da vingança. Claro que traz prazer. Mas a pergunta também está no outro nível. Prazer é igual a bem-estar? Prazer é igual a alegria? Prazer é igual a felicidade? Pois é, Valdir. Para ser mais exato, né? O outro ponto para a gente pensar. A gente costuma achar que o perdão é para o outro. Ele fez o que fez, como já falamos. E eu ainda vou perdoá-lo? É, porque no fundo todo mundo já sabe que o perdão não é para o outro. É pra mim. É pra mim a cura. Não é pra cura do outro. Um outro desafio que eu acredito estar associado a isso tudo. A gente acreditar que perdoar é esquecer. Ah, sim. Não é, Valdir? Essa é uma grande confusão que se faz. Vamos falar um pouco sobre isso, né, Valdir? Sim, com certeza. Perdoar é esquecer? Não, não é. Primeiro que, assim, a gente já falou isso aqui um dia, esquece quem tem problema de memória, né, Alzheimer e outros quadros mais graves ou menos graves. Quem tem a demência qualquer. Um quadro demencial, quem tem lesões em áreas específicas do cérebro, enfim. Perdoar não é esquecer. É bom que a gente até lembre pra gente evitar novas dores, se for o caso. Então, perdoar não é esquecer. perdoar seria o que, então? É não permitir ou conseguir de algum modo fazer com que a lembrança, a recordação do fato não me perturbe. E o outro precisa nem saber disso, porque, mais uma vez... Seria o ressentimento. Quando acontece alguma coisa, você sofre. Você sente. Ah, perfeito. Quando você se lembra daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos, sei lá, você ressente. Exatamente. Então, esse ressentimento traz de volta a memória, até celulares, todas as dores que foram, todos os sofrimentos que aconteceram naquele momento do fato. Volta tudo, né? Volta tudo. Até o Fred Luskin, que eu sempre menciono aqui, sem dúvida. Ele diz que você está sofrendo não é pelo que aconteceu há dez anos atrás. Exatamente. Você está sofrendo pelo que você está sentindo agora. Isso aí. Não é pelo que aconteceu lá atrás. Aquilo já passou, já, já, né? Mas quando você ressente, aí acontece tudo. Então, por isso que perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para a memória triste, difícil, de traição, enfim, qualquer que seja ou tenha sido essa memória, mas com equilíbrio. É não voltar a sofrer com essa memória. quando isso acontece, nós já avançamos muito no trabalho do perdão. Há um ponto também importante que gostaria de comentar, Valdir Nisson. Só dois agora. Parece que há uma certa confusão também em relação ao perdão, que é qual? É quando a gente acredita que aceitar o fato injusto é o mesmo que concordar com o fato injusto. No perdão, existe um grau de aceitação. Eu aceito. ter passado por isso. É que o lance que a proposta se chama de caráter impessoal do sofrimento. Isso não foi só comigo. Eu não sou o primeiro e não serei o último. São fatos da vida. Então, aceitar ter passado por isso não é concordar. Há uma diferença importante. importante. E também o último aspecto que o Valdir que eu acho pode constituir um desafio para a nossa experiência do perdão é a gente cobrar muito da gente uma atitude que é exatamente a seguinte. É querer perdoar quando eu ainda não tomei consciência plena desse conjunto de sentimentos que tomam conta da minha vida emocional. Por exemplo, não há como perdoar sem olhar para a raiva. Não há como perdoar sem olhar para a mágoa que ficou. Então, não adianta querer cobrar de cada um de nós uma atitude que a pessoa já tinha que ter perdoado afinal de contas eu sou espírito eu sou católico eu sou um espírito mais preparado enfim não adianta essa cobrança. Enquanto tiver a cobrança não tem o perdão porque o perdão esse é um ponto para a gente concluir o perdão não é um sentimento. Ah, sim. Não é um sentimento. Eu tinha que sentir o perdão não, ninguém sente perdão perdão não é um sentimento é uma decisão é uma atitude então isso é um ponto para a gente pensar é um comportamento não é um sentimento sentimentos emoções digamos assim são medo, raiva, alegria tristeza, inveja e outros nojo perdão não é sentimento ninguém vai sentir perdão no coração você vai com base em muitos pensamentos em muitos sentimentos tomar uma atitude que se chama perdoar isso é importante para a gente pensar né? É, com toda certeza Bom, tem muitos outros desafios aí né Valdener? A gente ficaria conversando aqui a tarde inteira sobre esses desafios esses já estão de bom tamanho para a gente poder pensar e refletir um pouco que todo mundo tem em algum momento da vida a necessidade de praticar o perdão pelo menos para começar né? Já podia já tem alguma coisa para pensar e em cima disso eu estou aqui com o Facebook aberto e a Rita de Cássia Souza que tipo de postura devemos ter para que mágoas ressentimentos não façam parte de nossa vida existe ser humano que não possua esses sentimentos? mágoa e qual outro? mágoa e ressentimentos é esse pacote aí que adere assim na nossa alma pacote adesivo adesivo é verdade Valdir olha não tem como não viver isso espíritos que vivemos nós nas faixas medianas digamos assim do processo evolutivo estamos sujeitos ninguém é obrigado a mas estamos sujeitos a lidar com esses sentimentos por quê? o nosso ego percebe ele foi feito para isso mesmo perceber ofensas invasões de espaço desrespeitos ofensas e assim por diante então o ego detectando isso ele vai comunicar ao indivíduo olha você foi invadido você foi desrespeitado e aí a resposta do indivíduo é qual? mas ele não tinha o direito de fazer isso aí vem a raiva que evolui fácil para mágoa não tem como viver sem lidar com isso agora se esse sentimento vai durar um tempo ou se vai durar uma vida inteira na minha na minha condição aqui isso é uma decisão minha isso nós já podemos fazer então o que é importante quando surgir a raiva tenta não deixar a raiva se transformar em mago isso não é pouca coisa qual é a diferença? a raiva geralmente ela é explosiva ela é imediata o indivíduo percebe a afronta percebe a ofensa o desrespeito a invasão de espaço e o que ele faz? revida é um padrão de resposta automática é a raiva a raiva é como aquela labareda daquele fogo e queima pode machucar muito pode ferir muito pode até matar pode até matar nesse sentido assim obviamente então o que a gente faz com a raiva? o melhor conselho que os especialistas nos dão é qual? olhe para ela para qualquer sentimento e não tome nenhuma atitude com base nesse sentimento e deixa passar porque quando a raiva passa e é trabalhada não vira mágoa quando é que vira mágoa? quando a raiva de alguma forma passa mas o pensamento dispara o processo mas isso não foi justo isso depois da raiva isso não pode ficar assim você não merecia passar por isso aqueles pensamentos aquelas cognições que o indivíduo fica atormentado com isso e aí vai criando no campo dos sentimentos a mágoa a mágoa é isso a mágoa é sempre posterior à raiva ela vai sendo alimentada alimentada ao longo do tempo ao longo do tempo por isso é que a gente não se vinga pela raiva a gente se vinga no calor da mágoa no calor eu digo no tempero da mágoa e aí a expressão que é utilizada é um prato que se come frio porque isso precisa de um tempo para elaborar então a sequência é essa afronta desrespeito vem a raiva o indivíduo não se organiza adequadamente avança para a mágoa e da mágoa para a vingança o passo pode ser muito pequeno não quer dizer rápido pode levar 10 anos ah sim claro não é Valdir pode levar uma vida inteira uma vida inteira e eu acerto as contas na outra ainda tem isso para os reencarnacionistas pode ser para a próxima um processo inconsciente isso também existe mas de um modo geral psicologicamente falando pode levar anos planejando pela mágoa pelo ressentimento não é pela raiva a raiva já passou mas fica aquela brasa que queima então o indivíduo ele merece olhar para isso e fazer uma pergunta eu posso mais afinal a orientação de Jesus foi qual eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância abundância quer dizer plenitude quer dizer totalidade nós podemos mais o Jung falava isso de outro modo o que se quer do ser humano não é a perfeição é a totalidade é olhar com inteireza para esse sentimento e dizer eu posso mais eu posso perdoar porque o perdão vamos repetir aqui é para mim é para eu curar em mim mesmo esse processo de mágoa que pode adoecer a pessoa há muitos estudos hoje em dia sobre isso pode adoecer fisicamente a pessoa nem pode adoece normalmente adoece porque a pessoa fica mais vulnerável vulnerável ela se fragiliza emocional e biologicamente falando então por conseguinte ela fica mais exposta mais vulnerável a doenças a processos diversos do próprio organismo né Valdir ok espero que a gente tenha respondido a Rita pelo facebook caso você não fique satisfeito com a resposta Rita volte a escrever você pode escrever pelo whatsapp 984-86-7633 estamos fechando aqui o primeiro bloco Michel já colocou a musiquinha de fundo ali para lembrar a gente nós voltamos em alguns minutos um abraço até já pela rádio rio de janeiro programa ouvindo você este programa é um oferecimento dos mantenedores do clube da fraternidade rádio rio de janeiro construindo um mundo melhor mil e quatrocentos am a emissora da fraternidade se você é participante do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envia mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro atenção ouvinte e mantenedor do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do cpf telefone endereço completo concep a data de nascimento e o e-mail a rádio rio de janeiro agradece sua colaboração já está nas bancas o jornal correio espírita leia na edição de setembro chico xavier não foi a reencarnação de alan kardec não fique na solidão veja porque evitar o isolamento é importante saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte esta e outras notícias você encontra no jornal correio espírita assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correio espírita ponto org ponto br diversas casas espíritas participam do terceiro ferrão beneficente pró remanso fraterno é neste final de semana domingo dia 24 vamos exercitar o amor a partir das nove da manhã com muitas atrações musicais artesanato livros cds almoço lanche e muito mais e acontece lá no centrinho centro educacional de niterói rua itaguaí 173 bairro pé pequeno 26013296 terceiro ferrão beneficente pró remanso fraterno 13 horas e 28 minutos pela rádio rio de janeiro programa ouvindo você bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa ouvindo você e hoje o nosso convidado o psicólogo henrique fernandes para como começou conversando um pouco conosco sobre os desafios do perdão falamos de alguns poucos desafios aqui mas naturalmente temos um caminhão me permita que a hipérbole temos um caminhão de desafios para no caso do perdão mas isso serve para que possamos refletir para que possamos repensar os nossos comportamentos as nossas atitudes como é o caso aqui da rosane lira que votou aqui pelo facebook a rosane programa perfeito dupla perfeita a dupla rosane a gente agradece mas nem tanto né vamos menos tema delicado aprendizado é um aprendizado e reflexão é igual aprendizado e reflexão é igual a aprendizado e reflexão é uma bela equação né rosane vamos tentar refletir bastante e comportar nos de maneira que possamos perdoar sempre henrique o celso de blumenau lá de santa catarina uma cidade lindíssima ele fez uma pergunta aqui quarta-feira no programa respondendo respondendo aos ouvintes e eu pedi a cheira que passasse para hoje porque o tema é muito mais próprio mais apropriado para hoje gostaria de saber por que sou tão furioso só blasfemo e tenho muito ódio gostaria que você respondessem por favor obrigado e um abraço pergunta importante né com certeza e com certeza ele está sofrendo com essa situação né e que honestidade e honestidade do ponto de vista emocional uma pessoa se colocar assim dessa forma isso já é um passo importante porque quando a gente fala de um sentimento como a raiva por exemplo isso já tem um valor muito grande o fato de eu tomar consciência disso não é pouca coisa ok celso não é pouco então que bom que você já tem consciência disso e diz que que isso é muito intenso o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você celso é o seguinte você diz que é muito furioso vou pedir licença para sugerir uma mudança nisso vamos dizer sim você tem muita fúria dentro de você muita raiva dentro de você mas não é a mesma coisa não quando eu digo que eu sou furioso que eu sou raivoso eu estou plenamente identificado com esse meu sentimento eu não sou essa fúria celso você não é essa fúria você não é essa raiva toda mas essa raiva toda está dentro de você então o primeiro passo que eu consigo dar ou o segundo né que você já tomou consciência olhar para esse sentimento que está dentro de mim mas que não define quem eu sou isso é muito importante qual é a importância disso você é mais do que isso há uma frase de joão que diz se o teu coração te condena deus é maior do que o teu coração e conhece todas as coisas então você é muito mais do que essa fúria mas ela está aí dentro por alguma razão esse é aí que começa todo o seu trabalho Celso de olhar para essa fúria ela está a serviço de que? de onde vem essa fúria? o que você conseguiu realizar ao longo da sua vida até hoje com essa fúria? que sentimentos estão na base dessa fúria? porque um sentimento nunca está sozinho que experiências você viveu por exemplo na sua infância? como foram os seus relacionamentos relacionamentos emocionais, afetivos eu incluo pais, irmãos, tios enfim, parceiros pessoas com as quais você interagiu até hoje amigos relacionamentos afetivos mais íntimos eu não sei a sua história mas o que você viveu até hoje no campo das emoções isso tem uma relação experiências infantis talvez tudo isso configura o quadro de fúria como é que você vê a vida quais são os valores que dão sentido à sua vida quais os sonhos que você já teve ou tem ainda que realizou que não conseguiu realizar isso tudo pode estar no pacote da tua fúria é o que eu posso dizer em linhas muito gerais mas eu convido você a olhar para esse sentimento como você já está fazendo e entender que você não é esse sentimento mas ele está aí dentro cumprindo um papel qual é o papel da fúria na vida da gente? né Valdemir? traz algum ensinamento não posso dizer nada mais específico porque como eu disse eu não conheço a sua história mas eu sei que ele tem muito a ensinar para você é com toda certeza o Celso é muito difícil nessa situação que você se sente como furioso o blasfemo com muito ódio então são sentimentos muito intensos muito fortes eu creio Celso modestamente que você precisa de uma ajuda profissional além de uma ajuda espiritual como você está participando de uma rádio espírita de um programa espírita imagino até que você tenha conhecimentos doutrinários espíritas ou que seja espírita não sei busque ajuda Celso tanto espiritual quanto psicológica para que você se conheça para que essas perguntas que o Henrique fez aqui que nós não temos a resposta obviamente mas para que você possa encontrar as respostas e a partir daí se entender e você só vai se transformar Celso a partir do momento que você se entender eu sinto isso por isso isso aqui foi isso isso aqui gerou isso isso gerou isso você vai reelaborar todo esse processo e aí você pode se livrar eu imagino desse sofrimento que você está passando e estamos aqui solidários com a sua dificuldade com a sua dor torcendo para que você possa superar as suas dificuldades tá bom Celso um abraço compartilha aí com os nossos amigos aí de Santa Catarina o nosso programa tem uma outra pessoa aqui Henrique que não deixou nome nem bairro ela quis ficar anônima mas disse quando vou a casa de minha mãe sinto muita tristeza eu sinto algo ruim quando atravessa a rua eu tinha decidido não ir mais lá mas não consigo deixar de visitar minha mãe hoje passei mal e me senti pior que nos outros dias e até passou o pensamento de suicídio fiz uma prece ouvi o programa da Rádio Rio de Janeiro e melhorei é como se eu sugasse toda a negatividade do local gostaria de uma orientação para melhorar não sei se irmã ou irmão mas um ouvinte que está participando bom, vamos considerar como um ouvinte aqui para facilitar sim, claro que bom que você está compartilhando conosco uma situação como essa tão importante e ao mesmo tempo tão delicada falar de mãe falar de sentimento falar desses pensamentos que invadem a nossa mente o que eu gostaria de dizer para você um momento de silêncio assim na sua vida ninguém tem esses sentimentos do nada um sentimento nunca é do nada tem sempre um significado uma importância um valor e traz sempre uma mensagem que deve ser decifrada para nós aprendermos algo novo darmos um passo na vida crescermos eu queria convidar você amigo ouvinte que pode ser também um amigo ouvinte a parar um pouco e olhar para esse sentimento o que que te deixa nessa condição emocional quando você está na casa da sua mãe você tem uma hipótese você acha que absorve toda a energia toda a negatividade então se você sente na casa da sua mãe esse ambiente um pouco mais negativo um pouco mais pesado e ao mesmo tempo é a sua mãe você se cobra visitá-la estar presente na casa dela que tal você entrar e se preparar espiritualmente para essa visita psicologicamente para essa visita quais são os seus recursos para isso nós vamos falar dos nossos aqui né Valdir você pode por exemplo ao chegar a sua mãe fazer uma oração com ela ou em silêncio ler uma página se você for espírita se for cristã católica enfim evangélica ler uma página da bíblia são todas páginas edificantes o momento o momento em que você se recolhe na oração é o momento em que você se fortalece porque você está em diálogo direto com Deus isso é fundamental se você for espírita faça logo o estudo do evangelho no lar com a sua mãe mesmo antes de sair de casa ou do trabalho indo para a casa da sua mãe se prepare para isso com isso você vai ajudar a você a sua mãe e o ambiente espiritual da sua casa agora esses pensamentos de suicídio que você falou é bom também olhar para isso se isso persistir procure uma ajuda além da oração sem dúvida procure uma ajuda de um profissional ou procure um atendimento fraterno na igreja na instituição espírita onde você sentir o conforto o acolhimento é o que eu gostaria de dizer para você e que bom que você fez contato conosco é sempre muito bom olhar para os nossos sentimentos para as nossas emoções porque há uma riqueza a ser explorada tá bom é isso um abraço minha amiga ou meu amigo vamos ficar torcendo aqui para que você supere aí também essa dificuldade que também é muito sofrida mas você falou aqui que é como se você absorvesse toda a negatividade e aí me permita eu lembrei aqui de uma frase de um amigo que eu ouvi há muitos anos e eu nunca mais esqueci acho que eu já até disse ela aqui vou repetir ele sempre me dizia Valdini carrapicho não pega em mármore então nós não absorvemos as coisas ruins minha amiga se estivermos num nível mais elevado de sintonia então como o Henrique sugeriu antes de ir faça uma prece se prepare psicologicamente eu vou para lá o ambiente não é muito bom mas eu estou bem eu sou luz afinal você é a luz do mundo disse Jesus é só questão de fazer brilhar a sua luz então brilhe a sua luz vá e você com certeza vai superar a dificuldade tá bom um abraço para você a Neide aqui da ilha a respeito da semana passada só para você se lembrar o tema foi autoconhecimento com o Sérgio Breves e o Eduardo esteve aqui fazendo o trabalho comigo a quem eu agradeço Eduardo que está no Facebook aqui participando conosco obrigado Eduardo pelo seu trabalho aqui e agora pela sua audiência aí também participando conosco a Neide aqui da ilha pergunta e quando o autoconhecimento nos faz sofrer mais ao descobrirmos nossas fraquezas e vícios como é que fica né todos convidamos ao autoconhecimento mas esse autoconhecimento me faz sofrer como é que fica essa situação imagine o sofrimento que eu teria por não me conhecer por não me conhecer seria maior ainda Valdir há uma etapa do processo do autoconhecimento que a dor é inevitável não tem jeito porque descobrir-se né com seus vícios com suas inclinações menos felizes menos dignas isso não é fácil envolve uma tristeza isso é quase que inevitável agora se o autoconhecimento traz mais sofrimento é sinal de que eu preciso avançar ainda mais no meu processo de autoconhecimento isso é inevitável nenhum mestre da espiritualidade nenhum mestre no campo da psicologia mais profunda nos enganou nesse sentido né o conhecimento o autoconhecimento ele traz nesse mergulho interior muitos desafios que nós vamos encontrar recursos maravilhosos que possuímos sem dúvida mas vamos também nos deparar com as áreas mais densas das nossas sombras como dizia o Jung o grande Jung não nos iluminamos imaginando pontos de luz mas tomando consciência das trevas que existem dentro de cada um de nós isso é inevitável então mais autoconhecimento faz sofrer então eu preciso avançar ainda mais no meu trabalho de autoconhecimento e ver por exemplo se eu também não estou sendo muito rigoroso comigo né Valdir o auto perdão é o auto perdão a auto compaixão aliás a auto compaixão tem sido um dos temas mais estudados hoje na psicologia clínica a partir dos modelos da psicologia positiva perdão auto perdão auto compaixão esses temas são importantíssimos porque muitas vezes nos tornamos muito rígidos muito rigorosos em nome dos ideais elevados do autoconhecimento da espiritualidade às vezes nos cobramos severamente eu já tinha que eu não poderia ter essas coisas assim que expressam também autoconhecimento mas um autoconhecimento com rigor autoconhecimento pressupõe também a aceitação das limitações pressupõe uma aceitação das nossas estruturas internas mais difíceis mas tudo isso faz parte do processo de evolução né ok Neide se você não se descobriu você não pode mudar né sem dúvida só muda só transforma aquilo que a gente conhece aquilo que a gente sabe então mesmo trazendo dor vamos buscar mais autoconhecimento nós temos uma ouvinte aqui da Espanha ela está lá em Valência na Espanha e ela disse boa tarde rapaz amo esse programa a minha pergunta é os meus filhos podem ser penalizados nesta vida pelos meus erros e faltas e os erros e faltas do meu marido a gente conhece a partir da orientação da doutrina espírita que ninguém responde pelas faltas alheias é do outro é claro cada um é responsável pelo seu próprio destino sem dúvida que a família é um espaço de solidariedade de integração de convivência mas do ponto de vista moral cada um é sujeito é autor da sua própria vida do seu próprio destino então não sei na verdade o que faz essa mãe ter essa preocupação isso certamente reflete a história dessas relações familiares mas qualquer que seja a situação é bom a gente lembrar que cada um é o autor da sua própria vida eu não posso responder moralmente ou espiritualmente como se quiser considerar pelos equívocos do outro pelo contrário eu posso ajudar eu posso auxiliar mas não responder moralmente né Valdir tá bom com certeza ninguém responde pelo outro Deus não seria justo né Daniel fazer eu pagar pelos erros do Henrique ou do meu pai não tem nenhum sentido isso a nossa amiga Lucimar aqui de São Gonçalo Lucimar quando amamos quando abraçamos quem amamos naturalmente nos sentimos bem não tem nada de errado não tem nada de mal nisso que bom que você se sente bem uma boa energia ótimo né então sem problemas e a nossa Carla lá do Requeiro dos Bandeirantes ela faz uma pergunta que é mais doutrinária mas tá bem Carla só pra você ter ideia é aquela mesma coisa que o Henrique tava falando da nossa amiga que sente mal na casa da mãe você se sente mal quando vai à casa espírita é o mesmo processo é você se preparar você estudar e entender Carla que quando procuramos crescer quando procuramos nos desenvolver nos iluminar espiritualmente naturalmente que há oposições há opositores que vão fazer algum esforço para que não caminhemos naquela direção aí é persistência disse Jesus que aquele que perseverar até o fim será salvo então Carla vamos perseverar tá bom um abraço pra você a Lúcia de Anchieta diz aqui Henrique sinto muita mágoa do meu único irmão ele me fez muito mal e também a nossa mãe que desencarnou magoada com ele passaram-se mais de 10 anos oro por ele mas não consigo perdoá-lo e nem chego perto dele o que eu faço para melhorar essa situação que pergunta importante né Valdeni e corajosa corajosa é verdade a mágoa é isso mesmo é um desafio enquanto a gente não olhar para a mágoa a gente não consegue avançar no sentido do perdão primeiro ponto é esse perdoar significa limpar o coração dessa mágoa agora uma estratégia importante que a nossa irmã pede na verdade para lidar com essa mágoa primeiro ela está se cobrando eu não consigo esse é um ponto que a gente precisa observar não adianta se cobrar eu tenho o que eu devo perdoar eu devo limpar o coração dessa mágoa essas cobranças não ajudam a gente já consegue mostrar isso de forma muito fácil que a pessoa não consegue tenta pensar meu irmão uma coisa importante tem hoje em dia uma série de estudos na psicologia positiva convidando cada um de nós a pensar na perspectiva da empatia que é um passo importante para a gente liberar o coração da mágoa e caminhar em direção ao perdão é experimentar a empatia mas como assim o que é empatia é empatia é você treinar a capacidade de pensar as motivações do outro nesse caso aqui é sentir como se fosse o outro pensar como se fosse o outro pensa na condição do seu irmão por exemplo que a ferida vem da atitude do irmão qualquer que tenha sido ela vou aqui especular invasiva desrespeitosa ofensiva enfim isso é que vai gerar o coração magoado mas pensa uma coisa pensa no seu irmão quem é essa pessoa que normalmente e um dos autores nessa área o Martin Seliman ele tem uma frase que eu acho importante que ele diz assim as pessoas em geral não pensam que vão ferir o outro elas apenas se descontrolam pensa um pouco nisso o seu irmão quando fez o que fez com você com a sua mãe ele tinha a clareza do que ele queria fazer ele tinha a intenção de ferir olha eu vou fazer isso minha mãe ou minha irmã porque eu quero ferir vocês duas eu tomei essa decisão será que foi assim então esse é um exercício de empatia que não é perdão ainda mas é a etapa anterior entender a motivação do outro é exatamente isso Valdini normalmente as pessoas não tomam a atitude a decisão de ferir elas se descontrolam e o que leva uma pessoa a atacar magoar ferir a outra é exatamente a situação em que ela se encontra não é a sua personalidade deteriorada pensa nisso ele não não é que ele tem uma deficiência a condição em que ele vivia naquele momento o contexto dele a situação em que ele se encontrava fez com que ele agisse assim mas a minha irmã a pessoa que nos ouve deve perguntar assim mas você não conhece a história mas as histórias humanas não são tão diferentes assim as histórias humanas seguem um padrão porque ser humano tem as mesmas emoções medo, raiva, alegria inveja, tristeza sentimentos de inferioridade então para resumir né Valdini o que que o seu irmão qual era a situação de vida dele o contexto dele para ele agir como ele agiu pensa nisso nesse exercício de empatia talvez você conclua que seu irmão apenas se descontrolou que ele apenas perdeu a cabeça que ele apenas não tem uma estrutura adequada valores tão bem definidos naquele momento ele invadiu desrespeitou e feriu pessoas então talvez compreendendo isso você consiga avançar em relação ao perdão liberando um pouco essa mágoa é só um convite a reflexão tá bom? perfeito a Cristina de Realengo o programa está ótimo eu gostaria de saber se você ou Henrique Fernandes irão fazer alguma palestra aqui na Zona Oeste no final de semana Realengo, Bangu Padre Miguel etc o Cristina por acaso eu vou amanhã não domingo de manhã eu vou fazer um seminário sobre até sobre o perdão lá perdão não tolerância lá em Padre Miguel Padre Miguel Bangu mas eu confesso que agora eu não tenho aqui o nome do centro ou o endereço para colocar eu prometo que vou colocar na minha página do Facebook e depois se vocês quiserem acessar a minha página eu coloco lá de público para o público convido a todo mundo então vocês poderão acessar mas confesso agora me desculpa mas eu não tenho de cabeça o endereço nem o nome do centro aqui porque há algum tempo que eu conversei com a responsável lá sobre isso eu estava até saindo para viajar não estava nem estava quase fora do Brasil já então assim o tema os desafios do perdão que o Henrique trouxe aqui para a gente para a gente conversar e ele vai falar sobre isso no centro espírita Filhos de Deus na rua Godofredo Viana lá no tanque no Curupaiti no dia 30 de setembro de 9 às 12 eu vou fazer amanhã amanhã não domingo de 9 às 12 só que eu não tenho aqui o nome do centro eu peço perdão eu vou botar no Facebook depois para os nossos ouvintes tá bom Henrique a gente tem dois minutos para falar aqui com a Zaira lá de Cavalcante acabando né estou ouvindo o programa eu gostaria de perguntar o que fazer com a dor que sentimos mesmo quando a gente quer perdoar compreender ou ser ou compreendido compreendendo as limitações do outro as atitudes equivocadas mas como se livrar das marcas que são deixadas que pergunta no final né o que fazer com as marcas do perdão cura essas feridas emocionais tecnicamente falando espiritualmente falando tudo aponta para isso são duas dinâmicas fundamentais que dão mais qualidade de vida ao ser humano conforme a gente tem aprendido primeiro é a gratidão porque a gratidão ela amplia a apreciação dos fatos positivos então eu agradeço as bênçãos que a vida nos dá diariamente então isso aumenta a nossa qualidade de vida e a segunda estratégia profundamente terapêutica ao lado da gratidão é o perdão porque o perdão me permite olhar para os fatos negativos e reescrever essa história porque uma coisa é o fato doloroso outra coisa é a história de dor que eu crio a partir do fato doloroso o perdão não muda o fato doloroso aquele que feriu a alma da pessoa não vai mudar isso mas o perdão possibilita mudar a história que eu construí a partir do fato doloroso por isso que o perdão cura feridas emocionais cura o sentimento da mágoa exatamente porque ele me tira da condição de vítima e de indivíduo que sofreu um abalo para a condição de uma pessoa autoral ou seja eu sou o autor da minha história de vida então eu reescrevo esse passado por isso é o grande convite da vida a gratidão e o perdão me lembro do fradilos que de dor seja protagonista da sua história não vítima não precisamos ser vítimas precisamos ser protagonista da nossa história a gente tem aqui tem inúmeras perguntas que não podemos responder vamos passar para a semana que vem as que não foram respondidas agora as do facebook eu prometo a vocês que vou entrar lá e vou conversar com cada um de vocês além de colocar lá na minha página no facebook o nome e o endereço do centro onde eu vou participar do seminário lá no domingo lá eu sei que é entre Bangu e Padre Miguel mas não me lembro o nome agora fechamos aqui o nosso programa agradecendo aqui enormemente mais uma vez a participação do Henrique é sempre muito bom convidar aqui conviver aqui com o Henrique os seus ensinamentos são sempre muito saudáveis muito gostosos ao Michel na técnica obrigado Chelinha nos telefones o Caio nosso operador de câmera do facebook obrigado e você que está do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa mandando também um abraço e um beijo para o João Vitor que está lá em casa me ouvindo tá bom João um abraço para você fique com Deus a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você Rádio Rio de Janeiro 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 Rádio Rio de Janeiro